O nosso papo hoje é com arquiteto, jornalista, diretor de conteúdo e relacionamento da Casa Cor Nacional, Pedro Ariel. Pedro Ariel, é um prazer estar com você aqui para nos falar da Casa Cor e a Casa Cor Pernambuco está aí, começando a moer. O que é que você espera da Casa Cor Pernambuco? Bom, eu estou aqui já há dois dias, vendo os projetos, analisando, trocando informações com os arquitetos, palpitando. E eu vi uma geração bacana, jovem, mas com muito talento. Eu estou animado com essa Casa Cor. Acho que a gente vai ver coisas bacanas que refletem os novos jeitos de morar, né? E o desafio para os arquitetos de Casa Cor é justamente esse. Como é que a gente está morando hoje? Como é que a tecnologia está aliada à casa? Que soluções sustentáveis a gente pode usar na casa? E a questão da afetividade. Então, tecnologia, afetividade, sustentabilidade são os três pilares da Casa Cor deste ano. A Casa Cor do Nordeste é diferente da Casa Cor do Sudeste, por exemplo? Sim, bem diferente. Eu falo que é como o sotaque, né? A gente pode falar a mesma frase, as mesmas palavras, mas sempre tem uma entonação diferente. O R é diferente, o S é diferente, né? Do Sul para o Sudeste para o Nordeste. E a Casa Cor reflete isso. Acho que isso é a força da cultura, né? Por mais que o mundo seja globalizado, por mais que a gente use as mesmas móveis, as mesmas luminárias, mas o jeito de usar vai ser diferente, as cores vão ser diferentes. Aí vem a arte, a arte popular, o artesanato do lugar, que aliado a essa decoração é que aí está o sotaque, né? E é isso que é a beleza de se fazer Casa Cor, de viajar ao Brasil. Eu tenho esse privilégio, né? E é um grande privilégio. É um privilégio, é um privilégio. Agora, eu tenho visto no seu Instagram, que aliás, resultou já três livros, não é isso? É verdade, é verdade. Vai para o quarto livro. Quando é que esse livro sai? Agosto. É um livro que mostra um olhar, e um olhar de um curador, né? De um editor também, eu fui editor da Casa Cláudia, muito, 18 anos, né? E eu tenho esse privilégio, a chance de viajar pelo Brasil inteiro, visitar todas as Casas Cor. Além disso, eu vou para a Feira de Milão, vou para a Feira de Arte de Miami. Estou sempre com uma câmera ou com um celular na mão. Eu tenho uma experiência que é anterior ao ambiente, que é o projeto. Então, eu estou aqui em Recife, três dias analisando o projeto. Eu vi dez, doze projetos ontem, hoje, mais alguns, né? Confessa para mim, você já descarta alguns? Isso aí está mais ou menos. Não, a gente nunca descarta nenhum projeto. Eu acho que a ideia... Isso aí mais ou menos. Eu acho que, assim, a ideia é melhorar o projeto. É apontar o que é bom e o que não é bom. Manter o que é bom, valorizar aquilo que é bom e melhorar, e consertar. Eu acho que isso é uma chance interessante, bacana para os próprios arquitetos. Óbvio que ninguém gosta de ser criticado, mas eu procuro não fazer crítica, não ter o tom de crítica, mas ter um tom de análise. Sabe qual é o maior problema dos projetos hoje? É o excesso de revestimentos. Isto é o grande defeito dos projetos que eu encontro. É a maioria. Então, boa parte, quando a crítica é um pouco mais dura, é assim... Você não acha que tem muito revestimento? Vamos diminuir? Vamos dar mais cinco, né? Vamos deixar... Em vez de cinco, vamos deixar três. Eu tenho uma linha de arquitetura também, que é, sei lá... É uma herança do modernismo brasileiro, dos grandes arquitetos como o Isai Weinfeld, o Márcio Kogan, o Arthur Casas, que para mim são... Ai, meu Deus do céu. Você citou os topos dos topos aí? São as grandes referências para mim da arquitetura e também de interiores, por que não? Eu tenho uma tendência, eu prefiro os ambientes mais minimalistas ou um pouco mais limpos, mas eu tenho visto coisas que é o contrário disso e que é muito bacana. Então, a pauta, na verdade, é a qualidade. Não é o estilo, é achar o tom dentro daquilo que você acredita, dentro do seu estilo. A gente diz que o arquiteto quer impor uma coisa, o cliente não quer. Como é que a gente deve se portar como cliente em relação ao arquiteto? Dá essa dica para a gente? Dá. Eu acho que a relação cliente-arquiteto era muito interessante. Em primeiro lugar, você é cliente e vai atrás de um arquiteto. Busque alguém que tenha um estilo parecido com o teu. Então, você já olha antes no Instagram do arquiteto, vai lá, vê o projeto dele? Exatamente, exatamente. Antes eram as revistas de decoração, que agora estão minguando. Hoje são os Instagram, as redes sociais e também a Casa Cor. A Casa Cor é um excelente lugar, mais até do que o Instagram, que tem uma foto pequena, duas ali. Uma Casa Cor, você pode experimentar o espaço. Muitas vezes você encontra, tem a sorte de encontrar o arquiteto no local e fazer as suas perguntas. Dica para o arquiteto que faz Casa Cor. Fique o máximo de tempo que você puder no espaço. Principalmente se for numa sexta à noite, sábado à tarde. Agora, para terminar, o que você diria hoje, de uma forma geral, o que está pegando na arquitetura? Tem uma frase que diz o seguinte, que é uma verdade absoluta. Quanto mais globalizado o mundo, mais a gente quer voltar para o nosso quintal. Quanto mais digital é o mundo, mais a gente tem desejo das experiências reais e táteis. Olha aí, esse é Pedro Ariel. Prazer estar com você aqui. Muito obrigada. Foi uma conversa maravilhosa. E quando você lançar o livro, quero você aqui de novo no site. Que bom. Eu venho aqui para a Recife e lançar aqui também. Se Deus quiser. Beijo grande. Tchau. 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 Tchau.